Farei a punção e já estou com mais de 25 folículos de 19 e 20 milímetros. Estou com medo de hiperestimulação dos ovários. Como evitar a torção e quantos dias de repouso? Funciona da seguinte maneira. Temos muitos folículos, teu médico provavelmente já fez o amadurecimento com lupron ou com gonapeptil para evitar essa hiperestimulação. Aí você deve consultar teu médico, tirar as dúvidas com ele e perguntar estamos cuidando disso ou não. Sabemos que em mais de 20 folículos as chances de hiperestimulação existem. Então, mas hoje quem faz fertilização in vitro, quem tem treinamento e experiência vai conseguir cuidar disso tranquilamente. Torção dos ovários, quando eles estão muito grandes é muito difícil você ter. Mas sempre tentar evitar atividade física com muito impacto, corrida, por exemplo vai fazer com que você tenha menos dores, com que você dê tempo para esses ovários voltarem ao normal sem complicações. Tchau. 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 Tchau.